Em Tocantins, criminosos torturam vítimas durante a execução e depois comemoram essas mortes em um hotel. Já pode até me ajudar, Reginaldo. De acordo com as investigações, as execuções ocorreram por causa de briga entre organizações criminosas. Você vê que não é só aqui no Piauí, no Tocantins, Estado do Membro, os caras matam e depois vão para o hotel comemorar. Rapaz, deu certo, conseguimos. Detalhes aqui na tela, vamos ver. A Polícia Civil confirmou a veracidade das imagens que mostram parte dos assassinatos de Ricardo Barra Guimarães e Ícaro Felipe Santos de Souza. Os dois foram torturados e executados com tiros e facadas em uma kitnet. Segundo a polícia, ambos foram executados no contexto da briga entre facções criminosas. Cinco suspeitos foram identificados pela polícia como autores do crime. Quatro estão presos e o outro é considerado foragido. Segundo a investigação, após torturarem e mantarem as duas vítimas, os criminosos foram para o motel e comemoraram o crime ostentando armas, drogas e dinheiro em vídeos. Nas imagens, as duas vítimas aparecem em um quarto, com os pés e mãos amarrados com braçadeiras e sinais de agressão. O vídeo não mostra o momento da execução. Outro vídeo mostra os criminosos após fugirem do local do crime, comemorando com drogas e armas. Quatro suspeitos foram presos pela polícia. A última prisão foi de Ronaldo Elton Carvalho de Souza. Ele foi capturado por agentes da 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa, com o apoio do 1º Batalhão da Polícia Militar. A polícia disse que conseguiu chegar aos suspeitos após ouvir testemunhas, informantes e analisar vídeos postados em redes sociais. A participação específica de cada suspeito ainda está sendo detalhada pela polícia. O que mais me assusta numa situação dessa é a ousadia. Os caras filmam, não se contentam em matar, porque antigamente eles se contentavam em matar. Diziam, vou matar aqui, pronto, já estou feliz, estou alegre. Consegui matar, consegui tirar a vida do meu rival. Não, não existe mais esse contentamento por parte deles. Eles têm que filmar, fazer esse registro e ainda compartilhar nos grupos dos criminosos. Nos grupos da facção criminosa no qual ele faz parte. E até uma maneira de adquirir poder dentro da facção também, atitude desse tipo. Que loucura, né? É muita frieza.